Oi galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Galerinha, como vocês já viram aqui no título do vídeo, sim galerinha, hoje eu vou estar preparando para a baby Ana Júlia espaguete ao molho branco pela primeira vez, galerinha. Será que ela vai gostar? Eu acho que sim. Sim galerinha, se vocês gostarem desse vídeo também, não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos. Galerinha, olha só, eu comprei esse macarrãozinho aqui, ele vem nessa latinha aqui, mas precisa fazer. Ele é bem fininho, eu acho, é porque é específico para beber e eu acho que ela vai amar. E eu gostaria também de mostrar para vocês, galerinha, olha só, esse aqui era o meu aquário, quem nos acompanha aqui há muito tempo sabe que nós tínhamos peixinhos, mas os peixinhos vieram a morrer e aí agora eu vou usar para colocar as minhas panelinhas, os meus pratinhos, os meus copinhos e além disso também vou colocar a fruteira aqui também aqui em cima, galera. Eu achei que ficou super fofinho. E aqui está a prateleira de comidinhas, olha só, eu coloquei algumas comidinhas, outras eu guardei, coloquei umas aqui, outras eu guardei. Aqui tem pães, centela e tudo mais, então vamos deixar de enrolação, galerinha, vamos agora preparar esse espaguete para baby. Olha só, já peguei essa panela aqui, que é o meu xodô, porque eu faço quase tudo aqui com essa panela. E para fazer o macarrão a gente vai precisar de duas xícaras de água. Então, galerinha, a Lelinha vai me ajudar aqui, pegando a água, vai ser duas xícaras de água para a gente poder colocar lá na nossa panelinha. Vamos pegar aqui da geladeira mesmo, porque faltou água. A gente resolveu pegar outra xícara menor, porque estava ruim para colocar aquela xícara rosinha aqui, para poder pegar a água. Agora, a gente vai ligar aqui o fogo, deixar ferver a água e vamos colocar aqui meia colher de sal. Deixa eu endireitar aqui, se escorridor, senão vai cair. A gente vai pegar agora meia colher de sal, vai colocar aqui dentro da água e vai deixar ferver. A Lelinha agora vai estar colocando sal, pronto. Agora é só mexer, tá bom de sal, para não ficar salgado, porque também ela é bebê. É só para dar um gostinho, para não ficar sem sal. Vamos agora deixar ferver e daqui a pouquinho a gente está colocando o macarrão. Agora vamos estar colocando o macarrão. Assim, daqui, aí a gente... Pronto. A gente vai quebrando ele. E daqui a pouquinho está pronto. Vamos colocar mais um pouquinho. Pronto, foi a conta. Agora é só mexer e esperar agora cozinhar por seis minutinhos. Galerinha, eu acho que já está pronta o macarrão. Olha lá. Ó, deixa eu pegar aqui um garfo. Está ficando muito quente. Ó, ficou bom. Está bom assim, para não ficar muito molengo. Agora vamos estar escoando essa água aqui na pia. E aí fazer o molho branco. Agora eu vou estar colocando o molho branco. Sim, galerinha. Para você estar fazendo o molho branco, é só colocar a cola. E agora é mexer. Ó, ele fica bem cremosinho. Coloca mais um pouquinho. Coloca mais um pouquinho. Aí está bom, está bom. Para não ficar muito forte para beber. Agora pronto, é só esquentar um pouquinho e está pronto para servir. O tia, mana, já está aqui. Já, 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 já vai. Deixa eu tirar essa chupeta aqui. E Lelinha agora vai dar a ela. É melhor com a colherzinha, né? Olha como ficou o macarrão. Super delícia. Melhor dar com a colherzinha. Já. Não, acho que é melhor com garfo. Dá, 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 dá. Será que ela vai comer tudo? Vai. Eu coloquei já o babador dela aqui. O babador de Theo, né? Todos os babies usam. Porque o dela, ela não sabe onde está. É porque ela é bebê. A gente que não sabe onde guardou, né? É mesmo. Deixa eu dar. Ela está comendo tudo. Ela amou. Vai derruma a dele. Deixa eu dar. Ela é super linda. Deixa eu pegar mais. Já, 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 já. Já vai, Ana. Ela amou. Ela amou. Ela amou. Ela amou. Esse espaguete é um molho branco. Ela já comeu tudo. Agora, a Lelinha vai pegar um pouquinho de água. É melhor você pegar com um copo, né, não? Será que vai assim? Deixa eu ver. Tem água ainda? Tem. Tem. Ah, tá bom. Aí, tá bom. Senhora não vai beber tudo, não. Vamos dar? Eita, não vai ver. Não vai fechar, não. Já comeu tudo. Então, esse foi o vídeo. Foi um vídeo bem curtinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijão. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.